E aí galera, beleza? Estou aqui de volta trazendo dois smartphones de baixo custo, tá bom? E aqui eu irei falar as principais diferenças entre os dois, pois pode ajudar você a decidir a comprar um ou outro. Aqui é o Galaxy Y e aqui é o Galaxy Pocket. As principais diferenças que eu anotei nesses dois smartphones é o tamanho, a quantidade de memória e alguma função que o Y tem e que o Pocket não tem. Então primeiramente aqui eu vou falar sobre o tamanho de ambos. A tela do Galaxy Y é de 3 polegadas, sendo a do Pocket 2,5 polegadas. A princípio as diferenças quase não são notadas, porém ao manusear ambos, nota-se uma boa diferença. Quanto maior a tela, melhor para digitar, pois eu acho a do Y melhor do que a do Pocket. Então o Pocket fica sendo muito curto, os espaçamentos. Sendo o Y melhor para digitar assim, tá bom? E no Pocket fica muito mais justinho. Você às vezes acaba atropelando algumas teclas. Ambos têm a função de teclado swipe, tá bom? Que é o de passar o dedo, fazendo a ligação entre as letras que formam a palavra. Que é uma mão na roda, devido ele ser bastante pequeno, tá bom? Ambos têm a função de estar virando a tela, tá bom? Para ver vídeos também, o Y acaba sendo um pouco melhor. Ambos não são bons para ver vídeo. Principalmente se for vídeo em resolução HD. Devido a tela dele não ser o padrão, tá bom? De HD, ela é uma tela mais quadrada. Em comparação ao tamanho, para vocês terem uma ideia. Aqui estou com o Galaxy Nexus. A diferença é muito grande, tá bom? Entre um smartphone maior, com uma tela de 4 polegadas para cima. Que o do Nexus aqui é de 4.65 polegadas. Ó, praticamente é o aparelho todo. E esses aqui. Outra diferença, né? É a quantidade de memória. Que é muito pouca no Galaxy Y. É a principal... O principal, como eu diria, defeito é esse. A quantidade de memória. Ele vem em um cartão de 2 GB. Sendo memória interna somente 160 MB. Que é muito pouca para estar adicionando no aplicativo. Pois nem todos os aplicativos vão para o cartão de memória. Aqui eu adicionei alguns aplicativos. E alguns joguinhos. Ficou 107 MB livre. Sendo que você tem que deixar pelo menos 25 MB livre. Quanto a isso, no Galaxy Pocket você nem precisa tanto se preocupar. Pois ele tem... Ele não vem a memória aí micro SD de 2 GB. Porém ele é de 3 GB de memória. Que vem interna. Aqui é sendo 2 GB disponível como se fosse um cartão micro SD. E interna vem 1 GB disponível, tá bom? Então aqui eu adicionei praticamente a mesma quantidade de aplicativo no Y. E me restam aqui 869 MB. Então são muita memória. Lembrando que ambos têm a entrada para cartão micro SD, tá bom? Suporta aí cartão de memória até 32 GB. A outra aqui que eu gostaria de estar falando é sobre a ligação. Pois no Galaxy Y o que vem aqui é um sensor, não é uma câmera, tá bom? Quando você faz uma ligação... Na verdade, quando você faz uma ligação... Aqui não vai fazer porque eu estou sem o chip, tá bom? Da operadora. Quando você faz uma ligação que encosta ou aproxima o aparelho do rosto... Aqui o sensor desliga a tela para que você não clica na tela com o rosto. Já imaginou que está no meio da ligação e está digitando com o rosto. Então, isso é muito bom. Agora no Pocket não tem sensor. Quando você faz alguma ligação, que é o mesmo que também está sem o chip... Fica um ícone aqui bloqueando o teclado. Para desbloquear você tem que dar dois cliques. E você faz aí a finalização da chamada. Outra coisa que algumas pessoas gostariam de saber se ele pega é o Instagram, tá bom? Eu baixei ele hoje. E roda perfeitamente, tá bom? Esses aplicativos pessoal de redes sociais, comunidade, essas coisas assim... Praticamente todos os Android pegam, porque é muito leve. Esses aplicativos leves, todos pegam nesses aparelhos. Aqui, lembrando que aqui em cima vem Wi-Fi, tá bom? Bluetooth, GPS, som e rotação da tela. Caso você não queira que a tela fique rotacionando ao fazer assim, ó... Você desative aqui em cima. Baixei aqui também um joguinho. Para vocês verem que ambos rodam perfeitamente. É o Fruit Nish, tá bom? Tá bom? Tá aí, já perdi. Bom, é isso aí. Não vou ficar jogando. Outra coisa que eu quero falar. A durabilidade da bateria. Ambos são a mesma. A capacidade da bateria do Galaxy Y é de 1200A e no Pocket também. O processador deles também é o mesmo, tá bom? A velocidade aqui é de 832 MHz, sendo que no Pocket também é. E o preço desses dois aparelhos variam aí de em torno de 300 reais até 450. Ambos ficam aí na média o mesmo preço. Então, o que vai decidir se você escolhe esse ou esse é a memória interna. Que do Y realmente é muito pouca. Sendo que no Pocket já é bastante razoável. Ambos têm a função aí de pesquisa por vozes, tá bom? Eles têm a versão do Android é o mesmo, tá bom? O Android aqui está 2.3.6, 2.3.6. Alguns podem variar, tá bom? Mas esses não serão atualizados. Outra coisa é a câmera, tá bom? Ambos vêm aí com a câmera de 2 megapixels, tá bom? A interface deles são iguais, tá bom? Eles não apresentam flash, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tchau.